Música O cultivo de pepino não é complicado, mas demanda a adoção de alguma técnica. A equipe do Record Rural foi até a propriedade do seu Antônio, que fica perto de Campo Grande, e onde ele cultiva pepino japonês há quase 20 anos. Vamos acompanhar a reportagem de William Franco e Alex Machado. Esta plantação de pepinos que você vê hoje é o resultado de uma aposta feita por este produtor rural há quase 20 anos. Seu Antônio Sérgio trabalhava com gado leiteiro, mas o rendimento era baixo demais. Daí a alternativa foi buscar fora, lá na terra dele, em São Paulo, uma opção para sair do vermelho. Através de meus parentes em outro estado, eu vi que era mais vantajoso porque era uma técnica que se produzia bastante volume de produto em pouco espaço. E com isso agregava bastante valor. Daí, juntando o útil ao agradável, postei nisso e graças a Deus deu certo, funcionou bem. O cultivo coberto na produção do pepino japonês parecia ser a melhor opção. E ele não estava errado. Mas aprender a lidar com o legume não foi fácil. A lida com o manejo e o cultivo teve também de ser exportada. No início foi bem difícil, por causa dessa falta de assistência técnica no estado. Então, eu buscava fora esse conhecimento, inclusive fazendo cursos e tirando dúvidas, às vezes por telefone mesmo, né? E então foi um início bem penoso. Mas com um final feliz. O investimento do seu Sérgio foi ano após ano. E hoje são seis estufas disponibilizadas apenas para o cultivo do pepino. E a média de produção tem sido bastante interessante. De 8 a 10 quilos por pé. São 900 pés de pepino japonês, distribuídos em 400 metros quadrados de área. Pepino dá o ano todo e surge a partir da flor da planta. E é tudo muito rápido. Desse estágio até a colheita, são oito dias. Quando o legume atinge o tamanho ideal, 22 centímetros. A produção do pepino japonês é distribuída para a Seasa de Campo Grande e outras cidades do interior do estado. E a resposta para o bom rendimento é simples. Fazer o que gosta. É uma atividade que realmente eu gosto de fazer, né? E isso é um dos motivos de ter dado certo também, né? A gente ter a persistência e gostar de trabalhar com isso. Popularmente conhecido como cultivo coberto, esse tipo de plantação apresenta muitos pontos favoráveis. Porque diminui os impactos provocados pelas adversidades do tempo. E quando se trata de pepino japonês, daí é uma ótima opção. Já que o legume, ao menor impulso do vento, vai mudando o seu formato. E quanto mais curvado ele for, maior é a rejeição na hora da comercialização. Principalmente no caso de pepino japonês. É um pepino que ele precisa ter essa característica ereta, essa característica de uma forma bastante visual, né? Então, quando você apresenta um fruto que ele tem uma curvatura ainda que mínima, ele já pode perder até mais da metade do seu preço. Então, o cultivo protegido, nesse caso, é primordial. Então, tanto é que a grande maioria de todo o cultivo nacional de pepino japonês é feito em estufa. Então, um pepino caipino, um pepino comum, ele até aceita melhores condições a campo, né? Todos os espécies de pepino foram plantados neste tipo de coxo, de forma semi-hidropônica, irrigação na medida certa. Outra vantagem que nós encontramos aqui nesta propriedade é a forma de plantio. Bem diferente do cultivo daqueles produtores mais antigos, onde o pepino japonês seguia rasteiro pelo chão. Manter a planta para o alto sempre na vertical é, sem sombra de dúvidas, bem mais eficaz. Nós podemos observar nessa estufa que ela tem essas tiras que vêm lá de baixo, desde os primeiros 20 centímetros do solo, já dá para observar ali. E ela, a cada 20 a 25 centímetros, se passa essa fita no sentido vertical, aliás, horizontal. E, além disso, nós temos, no sentido vertical, o alciamento de cada caule aqui, em 25 a 30 centímetros também. Então, nós temos tanto o tuturamento vertical, quanto o horizontal. O pepino é considerado um legume que normalmente é consumido em forma de salada. Mas você sabia que ele é um potente anti-inflamatório? Além disso, é digestivo, diurético, tonifica a pele, ajuda no combate à caspa e ajuda bastante nos problemas renais da dissolução de cálculos, dentre outras propriedades. Acho que depois disso, o jeito é incluir o pepino em nossa dieta, não é mesmo? Então, vamos lá.